Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês pediram bastante e hoje a gente vai atender. Vamos mostrar a MA211 que liga o município de Bequimão à região do litoral ocidental maranhense. Essa MA foi recentemente entregue e hoje vocês vão conferir como é que ficou. Pessoal, estamos aqui na MA211 que liga o município de Bequimão ao município de Central. Essa MA é a que dá acesso à ponte central e a gente vai até lá mostrar para vocês. Vamos agora pegar a estrada aqui e ir mostrando esse trajeto. Lembrando a você que a gente está saindo aqui da cidade de Bequimão e vamos viajar cerca de 14 quilômetros até chegar à ponte central, que vai ser o nosso destino. Porém, essa MA completa tem cerca de 40 quilômetros até chegar à cidade de Central. Segundo a numeração da placa que a gente acabou de passar, a distância de Bequimão por essa MA para a cidade de Central são cerca de 31 quilômetros, para Mirinzal, 46 quilômetros, Guimarães, 62 quilômetros e para Cururupu, 79 quilômetros. Música 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 Os municípios diretamente beneficiados com essa obra são Bequimão, Central do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Cedral, Porto Rico, Serrano do Maranhão, Bacuri e Apicumaçu. Música 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 Fazia muito tempo que vocês pediam para a gente mostrar esse vídeo aqui no canal, Porém, nós deixamos para mostrar só depois de concluída, já que essa obra total demorou bastante para ser finalizada. Música 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 Antes de chegarmos na ponte central Bequimão, que é o nosso destino final, passamos por alguns povoados, E um deles é o ramal do Kindiwa, que é exatamente esse que estamos passando agora. Música 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 E já estamos quase chegando pessoal. Espero que vocês, espero que vocês estejam gostando bastante desse vídeo, deixe seu like e você que não for inscrito se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso Maranhão. Música 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 E depois de cerca de 14 quilômetros percorrido, finalmente chegamos na ponte central Bequimão. Música Essa ponte que tem 589 metros de extensão e fica sobre o rio Pericumã. Música Música Olha pessoal, vamos caminhando aqui um pouquinho sobre a ponte. Música 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 Então estamos aqui, né, na parte de central, né, do lado de central, né, aqui mais pra frente ela ainda vai, né, ó, que continua, ainda tem vários quilômetros até chegar a cidade de central do Maranhão, né, mas a gente não vai até lá hoje. Música Música Aqui tem a placa, o pessoal já até rasgou aí o que tinha, né, escrito. Música Música A ponte é mais ali, a gente vai parar daqui a pouco mais lá em cima pra mostrar, melhor. Então, vamos andando aqui um pouquinho, pessoal, vamos andando aqui um pouquinho, aqui pessoal, vou filmar aqui por baixo da ponte, pra vocês tentarem ver um pouquinho, ainda estou aqui do lado de central, né, por baixo dá pra ver, deixa eu ver aqui, a gente consegue mostrar. Aqui, ó, deixa eu tentar ir mais lá, mas está longe ainda a beira do, lá do rio Pericumã, né, tá longe, pensei que estava mais perto, mas vamos lá rapidinho. Deixa eu ver se tem como ir, né, mas eu acho que não, não vai ter como ir de fato, de uma forma, deixa eu ver aqui, ah não, acho que dá pra ir, gente. Música Ó, pessoal, chegamos aqui na parte do canal, né, Música 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 Está aqui, ó, até um arco-íris hoje, aqui ó pra vocês, que lindo. Aí, esse aqui é o canal, né, que separava antes Bequimão, a parte de lá de central aqui, onde a gente está nesse momento. Aí, aqui, o rio Pericumã aqui no sentido que vai pro mar, né. Vamos indo daqui A gente filmar lá de cima pra vocês Eu tô debaixo aqui da ponte Acho até um pouquinho perigoso Porque eu nunca confio 100% Nisso Mas enfim Aqui ó, deixamos Aqui o O canal Do outro lado Vou filmar pra vocês Pra vocês terem uma ideia A gente vai pra ali agora A gente agora tá Sobre a ponte Em cima da ponte Vamos indo mais ali Filmando pra vocês Vocês que estavam assim Com muito Saber como é que tava Pois é, hoje eu vim aqui Só pra mostrar pra vocês E Você tá Vendo aí, ó O canal aqui do lado Do lado aqui Aqui pessoal Um ângulo melhor pra vocês Pessoal Viemos aqui também Do lado de back mão Estamos aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí da parte de lá É a central do Maranhão A gente veio aqui só pra mostrar Como é que é A imagem também Desse lado aqui É amigos E agora a gente vai Retornar pra casa E estamos finalizando Mais um vídeo No canal Eu espero que vocês Tenham gostado A próxima vez A gente vai mostrar Essa AMA completa Até a cidade Central do Maranhão Abraço forte E que Deus abençoe A todos